Fala galera, eu sou a Laura. Eu sou o Bernardo. E nós somos o Playden. Hoje a gente tá trazendo uma coreografia que fez muito sucesso. Na verdade, o refrão dela, uma parte dela fez muito sucesso lá no TikTok. A gente preparou com muito carinho pra você. Esperamos que você goste, dança e se divirta muito junto com a gente. É isso aí. Ah, e se vocês querem mais celular torto, assim, com a Laura segurando, coloca aqui nos comentários também. Agora é bora dançar. Beijo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, produtiva essa coreografia, deu pra rebolar, deu pra se divertir? Se você gostou dessa coreografia e quer mais coreografias como essa, ficarei aqui nos comentários. Lembre-se de dar um like no vídeo, ativar as notificações pra estar por dentro de todas as novidades. E se inscreve também. Ah, claro. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, tchau. E até mais. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.